Mulher não tem. Eu trabalho com foco por causa do que? Eu tenho que dizer que eu não tenho mulher, eu tenho que fazer. Se eu não estou de fazer de tarde, já passou, não tem jeito de ir mais. E o que você arruma a mulher pra você é uma alvinha? Arruma a na alvinha. Arruma a na alvinha. Arruma a na alvinha. Na alvinha? Tá. Tá bem. Mas pra que você quer mulher que eu não entendi? Pra que você quer mulher? Pra trabalhar. É que eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Essa porra. Eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Eu estou desistindo. Você quer mulher pra lavar e passar e cozinhar você? É. É só pra isso? É. Só pra isso? Eu lavo minha casa e eu lavo minha casa. Eu não tenho mulher. Não é ela que ia lavar, não era eu. É de noite. E de noite. E de noite. E de noite. Eu sozinho. E de noite. Não, moça. Se você tiver mulher, de noite ela pode ir embora? Você libera ela? Só de dia, né? Ela se sabe. Não tem nada a ver com mulher. Não tem nada a ver com mulher. Ela não sabe. Ela não sabe. Tá certo. Tá certo, senhor. Você não mata de mulher não, né, senhor? Eu não. Tem os homens que ficam mandando umas mulheres. Não tem nada a ver com mulher não, né? Não tem nada a ver com mulher não, né? Não tem nada a ver com mulher não. E pra ela falar outra. E onde você arrumou essa aqui e colocou esses... Ah, eu não sei. Ela tava no chifre. Eu fiz duas vezes, vi em cima da minha vida. Tá certo. E o parceirinho tá bom? Tem mais? Pode pegar ai Pode pedir a mim, o ratão mandou pegar ai que tu paga O paris valeu e o cabelo mano E essa ai? E essa ai ó Eu parei com ele no ratinho, com o meu ratão Eu sou ratão Como é que eu chamo? Você que é o ratão Eu e você? Cadê o ratinho? Cadê o ratinho? Tá aqui E essa ai ó E essa ai? O que é que é esse? O que é que é esse? O que é que eu não? Como é que eu não? Oi Silvio, como é que eu não Silvio? Você que é catida Silvio? Por mim dói Por mim dói Por mim dói Cê é dói Silvio Cê é dói Nós estamos de moto, moça é a casa da garupa Tão de moto De moto? Não Não Eu ando bicicleta eu vou voando bebê Que piscinosa Voando? Na alta Voando na alta Certo? É de bicicleta Como é que cê faz? Vando na alta Cê tá doido Eu bago pelo guarda de fio para a bicicleta e sai doido Não gosto nem de rir já chegando em casa em barreira Espargão com o carro brabo? É Nem de jeito Bebendo E o mordo sapo? Deixa eu voando A guarda de fio e não pega Deixa eu tirar minha bicicleta boa Essa bicicleta de frente Cê vê De frente Cê vê Ou eu vim aqui no caraí com ela Tá voando É Ou já vim aqui com ela Igual um doido Na bicicleta Sou treinado Diz que tem velho no Egito Sou treinado Sou treinado Sou treinado na bicicleta Eu tenho a bicicleta lá Cê quer que eu coloque ketchup no pastel pra você? Cê quer que eu coloque ketchup? Põe, fica bom Põe, fica bom Chup 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 Que beleza Põe lá pra ele que ele sabe o que que é, Zé É Como é que chama? Chup Como é que chama? Chup Chup O que é aí? Ketchup e fala Chup É É E aí Como você vai gostar? Pão do céu Vê se vai gostar do petchu, vê se vai gostar, vê se vai gostar. Como é que chama? Pai de tu. E meu nome, você sabe agora? Como é que eu chamo? Ratão do 10. Ratão do 10. 7012. E 13 Lula. 7789. Estamos juntos. E o Ketchup, como é que chama? O Ketchup. Como é que chama, Silvio? Silvio está olhando. Como é que eu não tenho, Silvio? Fala fantástico. Vai ser quem? Esse é a cabecinha, moço. É irmão de Judácio? É irmão de Judácio, cabecinha. Aí, tá vendo? Você ajudou ela? É Judácio, moço de Judácio. Esse é a cabecinha, Denilson. Demilson. É mesmo. É Demilson. 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 É, 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 é. Não, eu não biquei lá pra, pra, lá. É tirar a cana e carregar a cana. Ó, Silvio, agora que eu estou vendo que você está na moda. E aí, ó. E aí, Silvio? É, 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 é do Dirico. É, 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 é do Dirico. É, 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 no Dirico. Ó, Silvio. Ó, Silvio. É, bacinha. Você tem um caminhãozão. Tem um caminhão que carregar a cana. É, Silvio. Eu estou vendo se você está na moda. Essa moda é sua. É levado por urgência. É, é, é lá. É, você está trabalhando no abrigo lá. Lá no Chigdô, no As-Mantana. Aham. Chigdô, não é? Todo lado. É, é, todo lado. E essa moda é sua, Silvio? Se essa moda pega essa bolsinha do lado. Você está todo emitindo essa bolsinha do lado. A bolsinha. Pois é, mas se é moda agora, sai de jeito novo. Ah, merda. É? Já é dinheiro aí, ó. Já é dinheiro, né, Silvio? O que você recebeu, Silvio? Foi o quê? Foi o... O Pix. O Pix. Você não recebe Pix também, Silvio? Recebe. Você recebe o quê? Fala pra mim. O Pix. Mas se você tiver Pix aí, pode tomar sua conta. Uma coisa se você tiver, só pode mandar o Pix aí para você. Aham. Já aceita. Fala com a Ratão aí para eu mandar o Pix para você. Fala com a Ratão aí. Como é que eu chamo? Aham. Como é que eu chamo? A Ratão. E o ketchup que eu já coloquei aí? E o pastel? É, é, é. Que que é isso, Pix? É Chupa. Como é chama? Chupa. E o Pix, que que é isso, Pix? Eu não sei que é isso, não. É o dinheiro que a pessoa está ganhando. É? Então faça um pincel então? Do mapa na rinta e na rinta o pincel vai cantar para vocês. O que será? A rinta e a rita. O pincel é na tuda na reta, na nuca na tuda, na pera. É o pincel aí? É isso aí. Essa aí é a sua mão. É quando é trabalhador na roça, assim você não vai, não grava nada. Mas você sabe tudo contuar. Quando dá serviço para fazer, você fala. E ninguém não faz, e eu faço. E esse aí? Ninguém faz, eu não vou fazer, já que sou da roça, não sou cidadão. Tudo contuar para o meu, como eu falei para você, eu faço. Mas eu vou fazer agora, e faço. Tá bom, tá beleza. E o pincel é o quê? É o pincel daí. Aí recebe no picos. É, recebe no picos. Ah, tá. E o ketchup? É o ketchup. É o ketchup. E esse aí você lembra, não esquece do delão. Ah, se eu falar com o rego, você vai ajudando a matar vaca. Vai põe no açougue. É, é, é. Ajuda a matar vaca, né? Ajuda a matar vaca, o rego, açougue venida. Ajuda a matar vaca, o rego, açougue venida. Ajuda a matar vaca. A açougue venida? Ajuda a matar vaca. Não, mata. Mata, mata. Não, mata. Não, mata. Não, mata. Não, mata. Não, mata. Vamos lá.